Aos 91 anos de idade, chega uma informação envolvendo o ex-presidente da República, José Sarney, que dá detalhes sobre uma internação que o político teve e também essa motivação, que surpreende muita gente que acompanha José Sarney nos últimos anos. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece nosso programa? É fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. A notícia foi publicada pelo site do jornal carioca O Globo, tá na tela pra você. O ex-presidente da República, José Sarney, com 91 anos, foi internado no Hospital de Brasília. De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, o José Sarney teria líquido no pulmão e precisou passar por uma cirurgia, né, nesse hospital, que consiste, né, numa punção plural, pleural, perdão, punção pleural. De acordo com as primeiras informações, a punção pleural teria sido feita de maneira correta, só que, como o ex-presidente da República tá também com um resfriado, com uma gripe, ele continua no hospital em repouso, nossos desejos de melhoras pra ele. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever, te encontro na próxima conexão.